Viva o malto, eu sou o Stand Up Comedia e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Olá, como estamos? Antes de mais, pode ter acontecido alguma coisa nos últimos dias, mas eu não tive acesso. Porquê? Porque chegou uma altura em que as coisas têm de ser levadas um bocadinho mais a sério. E então, eu estou a gravar este podcast, que é para sair no domingo, mas eu estou a gravá-lo na quinta-feira. Quinta? Hoje é quinta. Exatamente, hoje é quinta-feira. Amanhã vou para Lisboa. Eu sinto que eu já estou a ter um desejável enorme. Eu já devo ter gravado um podcast antes, de ir para Lisboa, e eu vou sempre aos mesmos dias, então eu estou tipo, estou a gravar na quinta, porque vou na sede. Eu sinto que eu já disse esta merda, não sei se já disse ou não, mas se já tiver dito, é porque... É o tipo de viagens que eu faço. É verdade, eu estou a gravar neste momento, porque amanhã vou para Lisboa para conseguir resolver uma série de situações pendentes com a senhora dona minha mãe, porque no sábado não vou ter tempo, tenho um espetáculo na Asambuja, por isso... Não vou apenas trazer a aparição, porque isto vai sair depois de um espetáculo, mas quando... Se for a Asambuja, espero que tenham ido. Se não foram, lamento, mas eu estive na vossa terra. E só volto no domingo, possivelmente ao final do dia, e não vou ter tempo para gravar e editar. Então estou já a adiantar trabalho, que é uma coisa que eu não gosto, porquê? Corremos sem burrice de acontecer ou qualquer coisa, e sai o podcast e não menciono essa merda. Imagina, há um... rebenta uma bomba qualquer em que eu sou revelado como um dos gajos fortes no caso do Pediri. E do nada sai um podcast em que eu não estou a falar disso. Estranho. Pois. Porquê? Está a ser gravado com antecedência. De qualquer forma, é só para garantir que... Imagina, eu já tenho coisas para dizer, porque foram-se estes dias foram muito agitados, principalmente para com uma pessoa que não sou eu, que é o Diogo Fara. Não vou estar com muitos rodeios. Para quem não sabe o que se passou, passo a explicar resumidamente. A Joana Marques tem o incrível, extremamente desagradável, que é um programa do qual eu sou bastante fã. Já disse-lhe publicamente, aliás, o meu medo... Não é medo, mas imagina, um dia ela faz qualquer coisa, que ela diz, olha, isto é passível de ser gozado. Epá, eu não sei, porque aquilo é um... Não é que eu não consiga lidarem com piadas, eu lido. Só que aquilo é... é uma piada que chega a muita gente. Pois aí, do nada, eu não sei como é que será ser salvo de dezenas, centenas de mensagens a dizer, pá, Joana Marques falou de ti. E depois, como eu vejo todos, ou hoje, neste caso, do nada, não vou ouvir, porque é sobre mim, também é estranho. Ou vou ouvir, mas eu vou ter vontade de responder, porque está um bocado intrínseco ao tipo de comédia que eu faço, que é, sem dúvida, vem muito da comédia da ofensa. É claro que hoje em dia, a minha proposta não pode ser só esta, porque senão a malda já se tinha fartado de eu chamar nomes às pessoas, mas é uma coisa que eu gosto muito. Já mencionei isto algumas vezes, sem dúvida que muito da influência que eu tenho vem do Triumph, de Insult Comic Dog, mano, que é só um momento em que um fantoche é super horrível para os convidados do programa do Conan O'Brien. E eu adoro essa merda, adoro essa merda. Aliás, um dia irei fazer um vídeo sobre isso para o Patreon, porque eu acho que é incrível, tipo, só a cena de chamar no show porque sim. E como venho daí, e da cena do wrestling, que é muito show-off, muito aquelas promos back and forth constantemente, a cena do ego tripping no hip-hop, ou seja, tudo isto faz com que o meu gosto na comédia seja um bocado, se tu me metes na rabia, eu vou-te meter na rabia a seguir. Só que com a Joana Marques é fodido, porque eu acho que ela, demorou anos, mas ela está num ponto em que, epá, tu responderas-lhe por muita piada que tu tenhas, parece só que é tipo, bro, não, não é assim que se faz. Ah, a Joana não se responde, estás a ver? Não estou a dizer que é um dogma enorme e que ninguém lhe vai poder dizer nada. O que eu estou a querer dizer é tipo, epá, é um bocado, não sei, é um bocado tipo, pronto, esta é a nossa tradição, a Joana bate, tu dizes, haha, muito engraçado, ou ficas calado como muitos ficam, e pá, e segues a tua vida. Então, eu pessoalmente, eu não sei se iria ter, pá, se tivesse, imagina, o meu sonho é que ela faça isso numa altura em que eu tenha muito trabalho, ou muitas preocupações, para eu não ter tempo para pensar nessa merda. Porque, imagina, se for daqueles dias em que eu vou só ficar em casa a jogar para o Sexto e a Tratado dos Gatos, juro que eu dar a altura a trabalhar para os meus gatos, e até o Ki ia estar tipo, bro, responde, diz qualquer merda, estás a ver? Mas a partida pode nunca acontecer, até porque eu, felizmente, já não sou assim tão estúpido. Bem, e agora, e agora, eu fazia qualquer coisa muito estúpida, e ela usava isto para mostrar como estava a contradizer. É horrível, porque a verdade é que a Joana vai buscar muitas coisas, extremamente desagradável, que mete a malta a contrariar-se. E foi o que aconteceu, em parte, com o Diogo Faro. O que é que sucedeu? A Joana encontrou outra pessoa no podcast do Diogo Faro, e viu, ouviu, neste caso, alguns episódios, e disse com aquilo, e sem dúvida que a proposta do Diogo Faro no podcast, ele diz que aquilo é para ter graça, lá está, nós só ouvimos as partes escolhidas pela Joana, aquilo não tem muita graça, parece-me que ele está muito dentro da... opá, daquilo que é a luta dele, e isso é complicado. Eu vou dar aqui mais uns passos atrás, caso haja alguém que não sabe do que é que eu estou a falar, de todo. Temos um cavalheiro, Diogo Faro, que penso que ainda faz stand-up, ou seja, diz que é humorista, opá, eu raramente o vejo a fazer o que quer que seja relacionado com o humor. Não, agora que falo nisso, agora que falo nisso, minto. Há um espetáculo qualquer que vai acontecer, acho que é na Lisboa, com a MadiClad, que tem o Diogo Faro, e mais umas pessoas. Não tenho ideia de ter visto assim qualquer coisa. Por isso, pronto, é um stand-up comedian, só que ele é mais conhecido pelo seu ativismo do que provavelmente pelo seu trabalho humorístico. O seu ativismo passa muito por causas, muitas delas eu concordo com elas, outras, acho, ou que não tenho opinião, ou que ele é pardo, e ele é um gajo muito aceso na forma como defende certas merdas. E atenção, não estou a dizer isto para a sua visada imagem dele, eu já disse, já não sei a quem, acho que não foi público, mas eu disse que eu e o Faro somos equivalentes em espectros opostos, ou seja, se eu se acreditasse no que ele acredita, se calhar eu seria tão verbal quanto ele, só que por acaso não acredito, acredito noutras merdas, acredito, por exemplo, que não existe qualquer tipo de limitação para os temas que possam ser abordados em piadas, e ele acha que sim, porque ele acha que uma piada perpetua ideias machistas e ideias racistas, e eu acho que não, acho que o machismo perpetua o machismo, uma piada machista não perpetua o machismo, o machismo, fora-se, nem sei dizer, da mesma forma que, porque se as pessoas seguissem tudo aquilo que eu digo enquanto piadas, opa, nós fazíamos meia dúzia de piadas sobre como o machismo é estúpido, e o machismo acabava, mas isso não acontece, certo? Pronto. Da mesma forma que fazer piadas sobre machismo, não faz com que ele acabe. Nós não temos esse poder, a malta achar que uma piada dá esse poder, não dá, não dá. Ah, mas há algumas pessoas sim, pronto, essas pessoas são burras, tá? Vocês não seguiam, e atenção, igual falo para o meu público, vocês não seguiem por piadas, caralho. Ai, porque uma vez o Rubén disse que o gado das mulheres é na cozinha, eu digo isto muitas vezes em espetáculos. E acho que aconteceu mais do que uma vez. Principalmente quando eu fazia uma residência ali no Estúdio Latino, no Santa Bandeira, que é uma sala de cento e poucos lugares, 116, eu fazia lá de 2020 a 2022, 2023, fazia lá um espetáculo por mês. Ou seja, estamos a falar de 20 e tal espetáculos que eu fiz lá todos os meses. E o que é que aconteceu? Porque nós começámos durante o Covid, e o caralho, aliás, começámos em setembro de 2020, foi quando começou a ser possível voltar às salas, mas foi um brosto do caralho. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Havia momentos em que eu perguntava quem é que não sei o quê. E pá, e só havia uma pessoa a bater palmas. E essa pessoa, espantem-se, era a minha namorada. E eu entrava na cena do está lá, está me atrapalhar o espetáculo, pá, o gado das gajas é na cozinha. E a malta ria-se porque sabia que isto era parvo. E ria-se mais ainda, quando a minha namorada dizia, mas lá em casa quem cozinha és tu? Isto não era escrito, mas para ela é só tipo, oh mano, o que é caralho? Não, lá em casa, e é verdade, neste momento, a divisão é feita, imagina hoje, a Miquela sai às 23 horas. Quando ela chegar, eu já terei, limpa as caixas de areia dos gatos, alimentar dos gatos, adiantar do jantar, e ela no final do jantar, lava a louça. É a divisão. Ou seja, ah, mas tu estás tratando dos gatos de casa. Sim, ela vai alimentar os gatos de rua. Ou seja, está dividida, as genas estão divididas. Ou seja, isto para dizer, quando eu digo que o lugar da mulher é da cozinha, eu não acredito nesta merda, e nem quero que ninguém acredite. Eu digo isto porque tem muita graça eu achar, foda-se, imagina que eu achava isto a sério. O Ricky Gervais diz isto no início do espetáculo. Isto é um acordo entre nós. Eu vou dizer merdas que estão erradas, e que vocês vão se rir porque vocês percebem que estão erradas, e eu vou morrer porque vocês estão a rir porque vocês percebem que eu não sou assim tão estúpido. Pronto. E é um acordo fixe. Nós achávamos que o público não percebe isso. Epá, é de uma má fé para com o público muito grande. E o Diogo Faro, porque eu ia-lhe só chamar Diogo, nós não somos próximos, ao ponto de lhe chamar só Diogo. Posso lhe chamar só Faro. Isto faz-me confusão. Malta, imagina, eu quando falo do Fernando Rocha eu digo Rocha. Malta, quando falo do Fernando Rocha, diz o Fernando, Epá, tu não andaste com uma escola? Foda-se. E aqui o caso do Diogo Faro é a mesma coisa. O Faro sim, o Diogo acho estranho. Mas pronto. No caso do Faro, o gajo acha que não. Aliás, há uns anos atrás, eu infelizmente perdi isso, houve uma crónica qualquer da Sapo, em que o, quando o Faro escreveia para a Sapo, que, em que ele meteu lá uma piada minha para dar um exemplo de gajos machistas e o caralho. Epá, eu acho muito pequeno, mas acho que nunca estivemos no mesmo espaço, acho que eu às vezes tenho tiradas da transidade mental, outras coisas que ele diz eu concordo, aliás, eu deveria-me dizer que mais de metade das coisas que ele defende eu concordo, estás a ver? Principalmente num âmbito social, eu concordo, pá, concordo, só discordo é quando o gajo começa a exagerar nas merdas e eu digo, mano, não é isso tudo, estás a ver? Ou seja, quando ele me diz assim, epá, o machismo é mau, pois é, o racismo é mau, pois é, de repente ele diz, pá, mas tu fazes piadas racistas, tu és racista, foda-se, não caralho, não é assim que a vida funciona, quando ele me diz assim, opá, é necessário melhorar o Serviço Nacional de Saúde, concordo totalmente, concordo totalmente, é necessário mais investimento social, acho sim senhora, epá, devia haver forma de controlarmos as rendas, concordo sim senhora, pá, estou totalmente contigo, mas de repente ele diz, porque todas as pessoas que tenham duas casas são uns fascistas de merda, eu já fico, bro, não, meu, não, também não é isso, é verdade, há uma linha aqui, que, pá, como é óbvio, nós elevávamos todos, só fazer o que queremos e termos dinheiro para gastarmos no que quisermos e não prejudicarmos ninguém, isso era ótimo, estás a ver, e por isso, tudo o que seja uma solução para isso, eu acho bem, agora, tudo o que tu me digas de, e se tu não concordas com isto, é porque tu és um ista qualquer, um fascista, um racista, uma racista, e etc, para mim é que já é tipo, mano, essa generalização é uma ganhabilidade, e então, é aí que nós nos separamos, e, depois, e do outro lado, tínhamos Joana Marques, Joana Marques é uma humorista, já com anos, de trabalho comprovado, eu lembro-me de, eu acho que a primeira vez que vi algo da Joana Marques, foi o Alto e Baixo, no Canal Q, que era ela e o Daniel Oitão, que é o marido dela, não sei se era na altura ou não, e eu lembro-me de, de vez em quando, havia ali umas cenas giras, o Canal Q sempre teve um tipo de humor muito, muito morno, porque se aquilo desse merda, eles não tinham ninguém para pagar processos, já acho eu, e então, por exemplo, fui ali um bocado no meio, lá está, como eu gosto de coisas um bocadinho mais ácidas, não me enchia muitas medidas, mas, e de repente, há uns dois anos, para aí, comecei a ouvir extremamente desagradável, acho que foi para aí há dois anos, porque eu não, ah, foda-se, isto agora fez aqui um zoom, porque eu tenho até uma bola do gradador, já não me lembro porque é que eu comecei a ouvir, não ouvia, depois comecei a ouvir, e aquilo é um programa diário, de segunda a sexta, que passa na Rádio Renascença, onde, onde alguns acontecimentos, uns com maior impacto, outros com menor, aliás, uns com maior relevância, outros com menor relevância social, são, são, são analisados de um, de um ponto de vista humorístico pela, pela Joana, muito, sempre muito, lá está, sempre muito mais ácido do que era no alto e baixo, ou seja, essa acidez a mim já me cativa, e ela consegue, pá, na Rádio Renascença, que é uma rádio católica cá em Portugal, ela consegue estar, é pá, a torcer a faca, em, em, em certas, em certas tiradas de figuras públicas, e o facto disso conseguir passar, ela conseguir escrever aquilo de maneira que aquela era da paz, é pá, é fixe, é bem, isso para mim é, não é uma daquelas maiores, mas, tipo, e eu vou testar como é que ela faz, aprofundadamente, mas, já houve merdas, que eu sinto que eu melhorei, porque vi, tipo, olha, aqui faz isto, ela costuma fazer este tipo de merdas, olha, isto é giro, se calhar eu vou começar a fazer também, e comecei, e comecei, e teve mais, mais resultados, ou seja, não é, copiar as piadas, é copiar a técnica, é copiar quase, é quase uma cena de, não quero estar a usar uma expressão acima daquela que deveria ser, mas é um bocado, quase, uma psicanálise feita às emoções colocadas, não só no texto, mas também na forma como pode ser ou não interpretado, está a ver? Ainda há pouco tempo eu vi um bar qualquer em Alvalade, que está em obras, e eles disseram que foi lá um psicanalista visitar o bar que está em obras, porque aquilo está a ser umas obras muito complicadas, não me recordo o nome do bar, e ele disse que o interior do bar lhe fazia recordar um útero, estás a ver? Ou seja, a forma como a arquitetura de um espaço, aquele psicanalista disse, pá, isto vai correr bem, porque como parece um útero, as pessoas sentem-se mais confortáveis, pissas. E aqui é um bocado a mesma jogada, é claro que eu não tenho fundamento nenhum para analisar o trabalho da Joana Marques nesse sentido, mas há ali certas merdas que eu consigo perceber, tipo, olha, eu aqui acho que ela se safa melhor porque ela disse isto, porque ela salvaguardou quando disse isto, porque ela também estava a ter nela quando diz não sei o quê, e então eu gosto muito do trabalho dela, e ouço todos os dias, aliás, já é um bocado, quando a Miquela está em casa não, porque tomo um pequeno almoço com ela, mas quando estou sozinho, em dias que a Miquela já foi trabalhar, e eu estou em casa, e eu meto-o a dar o extremamente desagradável, dou o papo aos gatos, dou a água, não sei o quê, tomo o meu pequeno almoço, ou seja, ela acompanha-me, é uma cena quase diária, e quando eu não ouço de manhã, porque não tenho tempo, ouço ao final do dia, quando limpo as caixas à noite, ou seja, já é uma companhia quase que diária, é uma relação parassocial muito interessante. apresentados os dois, como dá para ver, eu tenho um bocadinho mais de apego, ou afeto, embora que distante, para com a Joana, do que para com o... lá está, e agora que eu chamo-lhe Joana, não chamo-lhe Joana Marques, é aquela tal questão da aproximação, como eu acho que sou mais próximo dela, já lhe estou a chamar Joana, mas também chamar-lhe Marques é esquisito, eu às vezes eu também, crio problemáticas, pá, muito à toa, porque é como estou a preocupar com esta merda, ela não vai ouvir, e vocês que estavam a ouvir, estavam a entrar na vibe, e agora, estão a ser confrontados, com o facto de eu me estar a irritar sozinho, com a forma como eu falo, quando isto não chateia ninguém, é pá, se não era eu entalar um tomate numa porta, bem, como eu estava a dizer, o Faro tem um podcast, e a Joana Marques, analisou aquilo no extremamente desagradável, e qual é que é a parte engraçada, o podcast de um gajo que se diz humorista, e que diz algumas vezes que aquilo é para ser engraçado, não é, ele tem muitas tiradas, lá está, ele está muito dentro da bolha do ativismo, tem muitos momentos em que ele para só para contemplar, o estado de degradação social em que nós estamos, e o mundo está perdido, e bá, e pinta esse podcast com umas tiradas de, oh mal, eu também tenho um Patreon, ajudem-me aí, porque eu tenho um Patreon, é pá, e se o artista em Portugal é uma merda, porque eu tenho opiniões, e não arranjo petrocínios, e não arranjo não sei o quê, ou seja, me indigo um bocado, e para depois estar a dizer, malta, esta semana passada não lancei podcast, porque eu estava de ressaca, porque eu fui sair à noite, fui não sei para onde, e agora vou de férias, ou seja, é um bocado a cena do, mano, tu estás-me a pedir dinheiro para quê? Tipo, tu não me tentes justificar o teu dinheiro, o dinheiro que me estás a pedir, com a tua cena, com a tua vida, quando na realidade, tu me estás a dizer que tu andas a gastar dinheiro como o caralho, e então foda-se, e foram dois episódios sobre isso, para eu aconselho a irem ouvir os dois episódios, e então, eu decidi falar disso aqui, porquê? Porque eu acho que há certos assuntos que, não vale a pena falar quando tu não tens grande merda para dizer, se for só para dizer algo que já foi dito, quando vais dizer algo diferente, ou pelo menos tentas dizer algo diferente, acho que aí já vale a pena. E esse é o segundo assunto que eu vou falar no podcast, mas deixa-me despechar este primeiro. No caso, eu já defendi o Diogo Fára, uma vez, no Twitter, numa altura em que cancelaram o espetáculo dele, porque não tinha vendido bilhetes, acho que eu, e a malta toda fada, ele diz que é humorista e nem vende bilhetes, já todos, já todos os humoristas, todos os humoristas, todos os humoristas, tiveram o espetáculo em que eles estavam, e não aconteceram porque não tinham público. Vais-me dizer assim agora, pá, mas isso não acontece com nenhuma data, a tour do Guilherme Duarte, e eu digo, claro que não, Guilherme Duarte é um gajo superestabelecido, à partida, ele não vai abrir uma data, sei lá, no Zimbábue, ou seja, ele sabe, tipo, tenho público, eu vou abrir, foda-se, não tenho público, não vou abrir, ele não vai dizer, puto, vou atuar a Atenas, então basta ir lá público, não sei, vou meter o meu cartaz na rua, e vejo se alguém aparece, ou seja, a malta também não se ativa para fora de pé, agora se lhe perguntar, na tua carreira toda, não houve nunca um em que, ele vai dizer, pá, houve, houve um, que era eu e mais não sei quantos, era, eu não sei, eu acho que o Guilherme, não sei se o Guilherme Duarte já esteve na Bang, ou não, a Bang é uma, uma produtora de stand-up, principalmente para a malta que está, que está a começar, aliás, acho que é só, esse o grau que eles conseguem apanhar, mas muita malta entrou, entrou por lá, ou pelo menos fez algumas atuações por lá, e era normal os espetáculos serem cancelados por uma via pública, estás a ver, ou seja, isto acontece, os espetáculos serem cancelados, porque as pessoas não vão, acontece, às vezes não compensa, às vezes, é um espetáculo, imagina, contratas um sujeito X para ir à tua sala, dizes assim, olha, a sala são 400 lugares, já sei, vou-lhe pagar 2 mil, e vou meter o bilhete a 10 paus, pá, dá 4 mil a base de faturação se eu encher, e pago o gajo 2 mil, tudo bem, às vezes as contas não é bem, às vezes já é tipo, pá, a sala dá-me 4 mil, mas eu vou pagar o gajo 3, ou pá, ainda dá mil de lucro, pronto, é pá, mas tu uma semana antes tens 280 bilhetes vendidos, ou seja, tu ainda estás, para fazer o dinheiro, para pagar ao gajo, quanto mais para ter lucro, e há malta que opta por cancelar, independentemente de já haver bilhetes vendidos, ou seja, eu não sei quais é que foram os moldes, do tal espetáculo do Diogo Faro, que foram cancelados, aparentemente é porque não havia público, mas lá está, estavam zero bilhetes vendidos, ou ele foi a cachê, e a venda de bilhetes não pagava o cachê do gajo, não sei, eu isso não sei, e deixo em aberto, mas eu disse, calma, isto acontece, ou seja, atenção, eu não quero que pareça que eu o estou a defender, ou que eu estou a dizer, não se brinca com o facto de lhe terem cancelado o espetáculo, claro que se brinca, mas é necessário, às vezes, um gajo, lá está, quando tens algo mais a acrescentar, é dizer, ó malta, atenção, fodeu-se, não há mal espetáculo, acontece a todos, não vou ficar triste, mas, eu não quero é que a malta fique naquela do, pois, porque se cancelam os espetáculos, é porque és uma merda, não, pode acontecer por uma série de motivos, a partir do momento que sabemos, que é uma série de motivos, aí podes fazer todas as piadas, ou seja, é a mesma questão, que eu estava a debater há bocado, com a cena do, ai, como é que se diz, do, do, pá, do machismo, porque é que eu acho que aquilo tem graça, porque na minha cabeça é tão claro, que o machismo é errado, um gajo achar que controla a namorada, ou a namorada controla o namorado, é igual, qualquer pessoa que controla a outra pessoa, eu é que decido se tu sais, eu é que decido o que é que tu vestes, eu é que decido com quem é que tu falas, pá, não, não, foda-se, não, caralho, não, pronto, a partir do momento que isso para mim é tão claro, eu, de uma forma às vezes, admito, ingênua, ou, demasiado otimista, eu tento espelhar essa merda nos outros, eu digo, pá, não, toda a gente percebe isto, de certeza, vais-me dizer, não, pá, há gajas que não percebem, há gajas que não percebem, vou dizer, pá, para mim, isso é que é abstrato, estás a ver, o conceito de haver alguém que não entende, eu não consigo, é pá, aí, para perceber, eu sei que existem, mas custa-me, se tu me disseres que é uma pessoa de 57 anos, eu digo, ok, pá, outra história, outro mundo, agora se tu me dizes que é uma pessoa de 22, eu fico, o que é que falhou? E o que é que falhou na vida desta pessoa? Para pensar assim, custa-me mesmo aceitar, mas tenho de aceitar, há muitos burros, eu já disse isto, acho que é das frases que eu digo mais vezes, que é, há muitos estúpidos, e os estúpidos vão sempre existir, e muitas vezes os estúpidos vão ganhar, porque eles são muitos, por isso eu consigo perceber que eles existem, mas custa-me compreender como é que existem, ou seja, aceito, mas não compreendo, e então, há piadas que eu, para mim, eu faço diretamente, porque eu já sei, na minha opinião, ninguém vai ter dúvidas que isto é uma piada, há outros pontos, em que eu acho que se calhar as pessoas não percebem, que aquilo é, tipo, é gozável, como tudo é, mas é necessário, perceber a cena, estás a ver? É o mesmo que, opa, é tipo, estou-te a dar toda a informação, para tu conseguires perceber. Dito isto, aquilo que o Diogo Faro faz, a nível do, do Patreon, e de fazer uma engariação de fundos, quase, entre tantas, Joana Marques, não estou muito irónico, criou um crowdfunding, um crowdfunding, para ajudar o Diogo Faro, que acho que já passou, tipo, os três dígitos, ou seja, há pessoas que no gozo, já devem dinheiro para esta merda, eu não sei se ela depois vai dar o dinheiro a Diogo Faro ou não, ou se vai dar, tipo, para o PCP, que é um partido com quem o Diogo Faro partilha muitos ideais, ou para qualquer outro partido de esquerda, com quem o Diogo Faro se identifique, não sei o que é que ele vai fazer, aquele dinheiro, mas a parte realmente irónica disto, não é o facto de a Joana ter criado, Joana, foda-se, lá está, do crowdfunding para o Diogo Faro, é o Diogo Faro que estava a pedir dinheiro agora, tipo, ajudem-me porque não sei o que é, não sei o que é, e ainda hoje, houve malta a partilhar no Twitter, um vídeo que ele fez, pá, há um ano e meio, a gozar com um puto, que tinha feito um crowdfunding para ajudarem a ele, pá, e é um puto, acho que é de Alvalade, que é da zona, uma zona beta de Lisboa, que é uma zona beta de onde o Diogo Faro é, ou seja, ele é um beto degenerado, ele é o cospe na betice que o circunda, mas, oh mano, tu sais da betice, mas a betice não sai de ti, é como eu, saio do bairro, o bairro não sai de mim, de vez em quando, quando eu me exalto, tu notas que há aqui um certo bairro, e uma viva ao de cima, e tu dizes, ah, foda-se, pois é, você vai ser sempre bairro, pronto, e aqui é igual, somos o que somos, meu mano, somos o que somos, aceitamos e vamos embora, como diria Dininho Vazmaia, um beijinho, um abraço, somos homens, só que, é muito engraçado, tu vês o Diogo Fara, há um ano e meio, e este gajo está a pedir dinheiro, em vez de ir trabalhar, e do nada corta para o gajo, para pá, ajudem-me aí, porque senão eu vou ter de ir trabalhar, e é tipo, foda-se ao Fara, vai te fuder, porque estás a queimar o jogo, para a malta toda, que tem peito vendo como eu, estás a ver? Ou seja, quando eu digo como eu, o meu peito vendo, existe numa bolha pequeníssima, tu tens casos, como o Teixeira da Mota, não sei se o peito vendo, continua a ser dos maiores, mas tipo, tens peito, vens com muitos seguidores, o Cubinho, que é composto pelo Ricardo Maria, Ricardo Maria que está a vender muito bem, o solo dele, o gajo vai ao Sá da Vandeira, na semana a seguir à minha, eu vou no dia 20, não vou embora, vai dia 27, diria para comprar, mas o dele já esgotou, é verdade, é verdade, muito pelo menos ao Ricardo Maria, mas o Cubinho que é do Ricardo Maria, do Tony Jose Vecotin, e do Vitor Sá, eles têm um peito vendo, que também tem um fluxo grande, acho que o maior é o dos primos, pá, estamos a falar de tipo 20 mil pessoas, ou o que é que é, o Peças começou a dizer números errados, mas podem confirmar depois, pá, é muita gente a apoiar criadores, e criadores que aparentemente retornam, esse apoio financeiro, com conteúdo, ou seja, os gajos recebem a guita, e dizem, ok, agora vou criar conteúdos para vocês, parece-me que há aqui um certo profissionalismo na merda, que é o que eu tento ter no meu, que é, tu segues-me no Patreon, pronto, já há um vídeo por semana, garantir para a nota do Patreon, que é uma espécie de homem que mordeu o cão, mas mais longo, tipo de 30 minutos, que depois há sempre aquele momento, com notícias, muito mais curtas, que eu meto nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, respectivamente, há sempre esse vídeo, e eu tento complementar com um ou outro vídeo adicional, de vez em quando tenho uma ideia, olha, vai girar um vídeo assim, ou seja, nós tentamos que aquela plataforma, quer dizer, tentamos, eu falo em meu nome, não vou falar em nome dos nomes que eu acabei de mencionar previamente, em meu nome, o que eu digo é, eu uso aquela plataforma para testar coisas, e para agradecer à malta que me está a ajudar, de um certo conteúdo exclusivo, e acho que a premissa é essa, o problema do Diogo Farr, pelo que se pôde retirar, destes podcasts, da Joana Marques, é que, o gajo tem, um certo, desprendimento com os conteúdos, é tipo, há uma alta, eu podia escrever isto, mas eu gosto que seja assim, mais solto, eu tiro assim, umas frases, escrevo umas palavras, e venho aqui, não preparo bem, não sei o que, e essa merda, se por um lado, pode passar aquela imagem de, eu sou bem descomprometido com o meu trabalho, e gosto bem do que eu faço, somos todos bem assoltos, por outro, passa aquela merda do, isto é pouco profissional, isto é pouco profissional, não me peças dinheiro, ou seja, eu acho que, existe aqui, dois pesos, pá, que chocam um contra o outro, que é, se por um lado, eu efetivamente, eu entendo, a ideia de, eu sou um artista, quem me quiser ajudar, ajuda, não é preciso muito dinheiro, não é preciso pouco, por exemplo, no meu pai, treino um medo só a 3 euros, só a 1, acho que o mínimo era 2, e eu disse, pá, vou meter 3, mas nunca mais do que 3, ou seja, 3, a malta que tem tipo 2, depois tem um de 5, depois tem um de 10, mano, e a malta, a ideia é, pá, a malta apoia o que quiser, no meu, eu gosto de ver aquilo como, mano, temos aqui duas condições, tu pagas-me 3 euros por mês, e eu tenho de te dar, mais do que 3 vídeos por mês, ou seja, é como se me pagasses 1 euro, para um vídeo exclusivo, estás a ver, é assim que a minha cabeça funciona, se eu um dia, imagina que esta merda cresce, eu começo a meter um vídeo por dia, eu vou-te dizer, mano, é 15 paus, é 15 paus, mano, está a pagar 50, não vou pedir 30, 15 paus por mês, para teres um vídeo de meia hora por dia, foda-se, é mais do que a Netflix, te dá por mês, se calhar de interesse, só que, nunca vai acontecer, porque eu não vou ter vida, para estar a fazer, um vídeo por dia de meia hora, maluco, foda-se, só se eu andasse tipo Big Brother, a filmar a minha vida toda, mas pronto, vocês têm de haver, um compromisso, damos as pares, que é ok, tu estás-me a pagar, isso é um compromisso grande, então, o meu compromisso, é dar-te um conteúdo, que valha esse dinheiro, e eu acho que, a proposta do Faro, e a forma como ele se vende, acima de tudo, afasta muito, a ideia, de profissionalismo, e se estão a profissionalismo, eu não me sinto tão confortável, em dar a guita, acho que é um bocado, um bocado por aí, que as merdas vão, por isso, eu acho que, no fundo, o que eu retiro daqui, é tipo, ah, o Faro pode ter, muito bom coração, nas merdas que diz, e que faz, e que acredita, só que tipo, bro, parece só um baldas do caralho, pá, parece, eu não quero trabalhar, mano, isto é trabalho, isto é trabalho, estás a ver, e, e essa merda, de, sermos todos muito soltos, porque isso é uma, uma vibe, que eu sinto, em muita malta, principalmente no meio artístico, isto é artista, pá, isto é, nós somos soltos, nós somos uns que a gente precisa de, de alguma leveza de espírito, e ah, 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 mas continuas a ter de trabalhar, tá, ah, eu acho que foi Picasso, eu já, já contei esta frase aqui, vou contar novamente, ah, acho que foi Picasso que uma vez lhe perguntavam se eu pintava por obrigação ou por inspiração, e eu disse, olha, realmente não sei, mas quando a inspiração chega eu já, já estou a pintar, e que é um bocado isso, é pá, nós realmente queremos viver de entretenimento, e, e, e criar, o que quer que seja, seja, criar um, um podcast que no fundo não é uma grande criação, é só um relato, tipo, isto não é criação, isto é documentação, eu estou a documentar o que eu estou, tipo, eu não criei uma merda nova, eu estou a documentar a minha opinião, estás a ver, ou seja, não há aqui um trabalho criativo por trás, mas quando tu crias um espetáculo, quando tu crias um conteúdo com um certo formato, quando tu escreves umas certas merdas, quando tu pintas, quando tu compões, quando tu danças, quando tu fazes uma escultura, quando tu estás a criar uma merda, estás a ver, existe efetivamente aqui uma vibe criativa solta, mas também existe o trabalho do, bro, queres vender um quadro, então nem sabes, vais ter de pintar como o caralho, até a malta começar a comprar, vais ter de aprender a pintar muito bem, vais ter de fazer o teu nome, dá trabalho, por isso, a ver um criador de conteúdos, que diz, oh malta, eu nem preparo esta merda, mas se quiserem paguem, pá, foda-se, foda-se, mas vida que sei, eu há bocado, eu disse que havia um ponto, eu já não sei qual é que foi a frase, que eu deixei no ar, que era o segundo ponto que eu queria tocar, neste episódio, já não sei qual é que era o ponto que eu ia fazer, mas qual é que é o ponto, neste episódio, eu coloquei, o Diogo Favre foi um tema inicial grande, porque, havia muitas camadas que eu queria dissecar aqui, ou seja, não sobre a pessoa, mas sobre o acontecimento e a ideia, porquê que eu não gosto de falar da pessoa, porque não é que eu tenha um gosto, ou um desgosto, de falar de pessoas que eu gosto ou que eu não gosto, eu não gosto, é da ideia, de eu ter um conteúdo, e atenção-me que eu já aí tive, em que eu consiga ganhar visualização, porque tem um certo nome no título, quando, e este aqui é o ponto, quando não existe um trabalho, epa, agora não posso atender, quando não existe o tal trabalho de criação associado, ou seja, se alguém faz alguma coisa, e tu constróis um conteúdo a usar com isso, para mim tem muita graça, porque tu criaste uma narrativa, escreveste umas merdas, isso tem graça, quando é só tu a falar do outro, isso não tem graça nenhuma, isso é a passadeira vermelha, e isso é merda, epá, eu não consigo explicar, sequer, não consigo explicar, o quanto isso, epá, acho parasita, acho mesmo, há falta de melhor expressão, acho parasita como ao caralho, porque uma coisa é tu dizer-me assim, olha, houve-me esta situação, e eu decido fazer um texto sobre ele, ou o que é que seja, ou, neste caso que acabei de citar, aprofundar, e, tipo, estou a ver que está toda a gente a gozar com o facto de, ele quer ter um Patreon, e é tipo, ok, deixa-me só fazer aqui esta série de ressalvas sobre o que é que é o Patreon, qual é que é a premissa por trás, de patrocinar, entre aspas, um artista de quem tu gostes, pronto, ou seja, foi o que eu disse ao início, acrescentar algo à conversa, quando, eu vi, semana passada, há duas semanas, houve aquele evento do Tiago Paiva no Algarve, e, depois disso, houve aquela situação, em que aparentemente, uma miúda traiu o namorado, com não sei quem, e do nada eu vejo, N gajos, por acaso, eu acho que só vi gajos, a fazerem vídeos sobre isso, a falarem sobre isso, e merdas tipo, opa, eu não sei se aconteceu, mas foda-se isto, pá, se aconteceu isto é, não estou a acrescentar um caralho, não estou a acrescentar um caralho, maluco, e eu, havia isso, principalmente no TikTok, eu irritar-me já, porque eu estou, eu dou viúos, eu dou viúos, eu dou viúos, e a malta vai dizer, foda-me, mas tu vês essa merda, maluco, lembra-se quando eu comecei a ver, programas da TV, e Big Brother, eu via muita merda, e ainda vejo, porque eu sou o mesmo gajo, ou seja, eu a ver aquela merda, e eu estou só, mano, estes gajos estão, tipo, acontece uma merda, tu não tens nada para dizer, nada, tu não tens uma visão fora, tu não tens uma informação adicional, tu não criaste, umas piadas, não criaste, um paralelismo, nada, estás só a dizer, malta, tudo isto que aconteceu, foda-se que situação, não é? Pois, pá, atenção, não estou a dizer que aconteceu, alegadamente, porque a mim ninguém me fode com processos, que somos todos uns covejosos do caralho, e depois temos medo, mas, a filha da puta da viu, associada, a estes acontecimentos, já lá estão, porque meteste, a cara da miúda na thumbnail, a cara do gajo na thumbnail, meteste os nomes, meteste as tags, e, e essa merda para mim, é que é, foda-se, mano, queres falar, acrescenta, queres falar, acrescenta, diz, foda-se, houve esta situação, aí é, então agora, vou dizer, foda-se, imaginem que isto tinha acontecido, mas que era, não sei, pá, faz umas piadas, inventou umas merdas, como se estivesse no café com os teus amigos, e faz-me rir, ou, dizes, pá, atenção, neste tipo de merdas, eu queria só dizer, que, por exemplo, vocês sabiam, que, sei lá, existe um número de traições muito grande, nos primeiros anos de namoro, nas novas gerações, pois, público de não sei o que, já pararam para pensar, pá, qualquer merda, acrescenta, onde eu quero chegar é, acrescenta, tudo o que não acrescente, é merda, é por isso que muitos dos reacts, que eu assisto, me fazem confusão, que é só um gajo, foda-se, na Twitch, é à barda, eu nem costumo falar de conteúdo, porque eu não gosto de estar a julgar, mas foda-se, agora, agora vou-me deixar ir, Twitch, uma e meia da tarde, just chatting, ah, esta pessoa está just chatting, deixa ver, foda-se, é uma sócia, com neões cor-de-rosa, uma taça de cereais na mão, assim a comer, com aqueles pijamas meio, pá, verão, fininhos, que, os punheteiros, que assistem a esta merda, ficam, foda-se, estou-lhe quase a ver a mama, estou-lhe quase a ver a mama, e elas estão só, assim, a ver o pesadelo na cozinha, Brasil, ou o caralho, a comer cereais, hum, obrigado João, hum, hum, passado 30 segundos, nésquico, hum, o que é isto, caralho, o que é isto, eu sou criadora de conteúdo, tu, vai ser uma puta no focinho, pá, foda-se, tu estás, tu não estás a criar nada, tu estás a documentar, o momento em que tu estás a ver, porque se tu paras aqui, e diz, foda-se, vocês já repararam que é esta merda aqui, aí, o que é que, mano, eu às vezes, eu para ver um conteúdo de meia hora, quando fazia lives, eu demorava duas horas e meia, porque foda-se, até o mais o gajo está a dizer isto, até o menos vocês não pensam que não sei o quê, e do nada conversa com o chat, aí o gajo te fez esta referência aqui, isto faz-me lembrar esta merda, pô, e do nada estás a ver merdas, e o caralho, opa, porque tem de ir aí, aliás, quem ouve este podcast, não digo todas as semanas, que já ouviu alguns episódios, já percebeu, que de vez em quando a minha cabeça vai, e deixa-me ir, deixa-me experimentar, deixa-me abrir aqui esta janela, foda-se, e já repararam nesta merda, agora vamos voltar para aqui, que é aqui que a gente devia estar, ou seja, tem de haver um comprometimento, com, eu tenho de dar alguma coisa às pessoas, a ver este tipo de conteúdos, eu entendo que, pá, fazes 10 horas de live na Twitch, tu dizes, pá, eu podia parar isto, é merda para ir almoçar, não vou parar, e vou comer enquanto estou aqui, isto é a minha hora de almoço, e ainda por cima estou live, ou seja, isto é um extra, entendo, mas quando tu, ligas a puta da tua cama, rec, rec, para dizer, pauta, vocês sabiam que isto aconteceu, pois é, as pessoas na internet estão dizendo, não sei o quê, bem, não sei, ou Jota, decide, eu disse o nome do miúdo, não queria, pá, desculpa, mas pronto, eu não vou censurar, epa, não sei quem, vê lá isso, olha, coisa, pois, vê lá como é que se passou, bem mal, então o que é que vocês acharam disto, fuga, se isto for verdade, bem, a seguir vamos jogar, quando é da Main Street, foda-se, epá, fico tão chateado, fico tão chateado, porque é o mesmo tipo, foda-se, nós criticávamos a televisão, porque a televisão é vazia, e é, como diz o Valetti bem numa música, é a indústria do nada, é uma indústria, que não tem nada, e, do nada nós olhamos para o online, e é a puta da mesma merda, é o mesmo facilitismo, é o mesmo, vamos aqui estando, não há, não há preocupação, com a estética, com, e quando eu digo com a estética, não é com a estética visual do conteúdo, é com a estética do que estás, da tua proposta, caralho, epá, foda-se, fico, fico mesmo, desapegado, e desta vez, e eu passei, duas horas a pensar se, aliás, eu estou a dizer que, o Diogo Fares está no título, e pode não estar, posso ter decidido, entretanto, não meter, mas acho que vou meter, porque, efetivamente é isso, é disso que eu falo, e é, e é, e é porque eu acho que, a malta que vier, por causa do Fares, vai ter uma visão extra, vai ter um extra, acrescentei, filha, ah, caralho, pronto, estás a ver, a mim, faz-me confusão, é quando tu metes o nome, e não, não acrescentas, e, e eu sei que sempre que eu tenho este tipo de conversas, principalmente o Rafa, um dia de gravar um episódio, só com o Rafa, neste podcast, acho que é a pessoa que eu mencionei mais vezes a Deus, o meu grande amigo Rafa, porém não gostar muito dele, é um gajo muito, muito esclarecido, em muitas merdas, e eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, e que vocês vão gostar muito, por isso, aqui, não vou dizer igual nos comentários, porque, eu tenho medo de voltar a abrir a puta da porta, dos comentários, e do nada, ter demasiadas respostas para aquilo que eu consegui dar, foi o que aconteceu com as perguntas, mano, vocês queriam que eu respondesse, se tentei uma pergunta, não pode caso, não dava, mas à partida sim, eu se calhar, depois arranjo forma da malta, me poder mandar, ou perguntas, ou dúvidas, ou temas, que gostasse que eu debatesse, eu e o Rafa, e isto eu aceito, agravar o podcast comigo também, e quando tivermos tempo, mas isto para dizer, o Rafa muitas vezes eu digo, pá, tu preocupas-te demasiado, com, se metes uma merda, se não metes uma merda, as pessoas estão-se a cagar, e eu digo, pá, de qualquer forma eu gosto, neste meu cantinho, onde só está aqui a malta, que diz, eu aceito, aceito as merdas do Ruben, neste cantinho, eu acho que posso partilhar as minhas merdas, que é para vocês perceberem, que afinal, eu tenho, tenho merdas, como todos temos, todos temos as nossas, as nossas próprias merdas, de dizer também, que estou muito contente, porque uma jovem, que segue este podcast, que segue o trabalho aqui do maior, eu não vou, não vou dizer quem é, por uma questão de privacidade, pediu-me informações, digamos assim, sobre como cuidar de um gato, pois resgatou um gato da rua, e eu fiquei, foda-se que cena fixe, não é por minha causa, como é óbvio, mas sempre que uma coisa acontece, associado, a algo que me é tão querido, como o bem-estar animal, eu fico, fico muito contente, fico muito contente, acho que o próximo passo, passará, talvez, por uma inserção, do vegetarianismo, na minha alimentação, talvez, se bem que eu tenho uma visão, muito, como é que eu posso explicar, é uma questão cultural, acima de tudo, ou seja, ah, porque é que tu, mas comes quês e gados, se não comes quês, nem comes gados, porque é que comes vacas, é uma questão cultural, se calhar, se eu tivesse nascido, num país em que se come cães, eu comeria cães, ok, não venho cá, a tentar defender merdas, é uma questão cultural, pronto, porque efetivamente, a cultura, molda as nossas, as nossas opiniões, mas eu acho que é um bocado, eu acho que foi o Lubomir, que disse uma vez, que se um animal vai morrer, para ser consumido, estás a ver, ou seja, tu vais comer aquilo, é uma morte honrada, e essa merda, está muito enraizada na cabeça, ou seja, se tu me disseres, que um touro, diz-me assim, estás a ver aquele touro, sim pá, aquele touro, vai andar às voltas, numa arena, pá, vão-lhe espetar ferros, e o caralho, e no final, ele vai morrer, vou dizer, anda merda, já, agora se tu me disseres, pá, aquele touro, amanhã vai ser abatido, e a malta vai comer a carne, eu digo-te, já, opa, não estou a dizer que estou certo, atenção, não estou a dizer, e agora podem estar, vegans ou vegetarianos, a ouvir este podcast, e a ficar tipo, foda-se, o Roberto é estúpido ou o quê? Oh malta, oh malta, atenção, que eu sou estúpido, a gente já sabe, estou só a dizer, eu gosto muito da comida vegetariana, não há muitos pratos que eu saiba cozinhar bem, eu não sei a cena do vegetariano e do vegano, nem sei bem a diferença, acho que um come ovos, e outro não, não é? porque os ovos, a malta diz, ah, porque os ovos vão dar galinhas, não vamos para, não vamos, está? Imaginem, que todos os ovos que vocês veem, davam galinhas, imagina o problema que seria, não, não é bem para aí, e então, eu, há algumas refeições, que se tu me disseres que eu posso ingivir ovos, consigo, consigo fazer aí o modo lishmanitas, sem, sem proteína animal, vou ficar chateado, porque eu gosto, sabem, porque eu gosto, mas também não quero mudar-me, para mudar o mundo inteiro, porque eu acho que, uma coisa que me disseram, principalmente quando eu comecei no stand-up, porque eu acho que tu quando começas no stand-up, tu queres, aliás, quando começas numa merda qualquer que tu queres mesmo, tu estás com uma vontade enorme, e a expressão que usavam para me caracterizar, era que eu queria abraçar o mundo, e é chato, queria abraçar o mundo é chato, porque o mundo é uma coisa demasiado grande para se abraçar, e como tal, não aconselho que o tentem, e por isso é que eu digo, talvez um dia eu tento ingressar, pelo vegetarianismo, ou perto disso, porque eu sou sincero, às vezes, realmente faz-me convenção, se preocupe-me tanto com animais, meto o bem-estar dos meus gatos, à frente do meu, se for necessário comprar uma merda para os gatos, nem penso, se for me dizer assim, pá, devias comprar uma pomada para meter-se aí no joelho, pá, está bem, depois eu compro, e ando com dores duas semanas, se por acaso, eu sinto, pá, você tem de gastar aqui 200 euros, que é para o seu gato parar a ter com o chão no nariz, ó maluco, eu gasto 400, que é para ele não ter, e se voltar a ter, eu ter novamente para pagar, estás a ver? e esse é o meu ponto que é, até que ponto é que não estou eu cercado por barreiras culturais que eu próprio ajudei a levantar, e isso impede-me de perceber tudo o resto que há do outro lado, neste caso, pá, se tu gostas assim tanto disto, e queres tanto ser verbal nesta causa, se calhar tu tens mesmo de saltar para o lado de fora, para ver a verdadeira dimensão da causa total, não quero com isto dizer, que vou ser das vozes, que sempre, tudo o que eu disser vai ser, vou deixar, inclusive os animais, ó mano, não vou, não vou, não vou, não quero ser esse gajo, eu não vou estar aqui a dizer, foda-se, não vou estar aqui a dizer, porque eu fico tipo, foda-se, eu nem quero tentar dizer esta merda, porque essa merda irrita-me, mas às vezes nós acreditamos em merdas, e de certeza que isto vos acontece também, que é, imagina que tu dizes-me assim, pá, para mim, o mais importante é a família, eu adoro a minha família, a minha família é o mais importante, a minha família, eu digo, quantas vezes, é que tu não saíste mais cedo de um almoço de família, não saltaste fora de um piquenique com a tua família, só porque querias ir, não sei aonde com os teus amigos, até que ponto, é que se nós queremos ser tão verbais sobre o estado de uma coisa, não deveríamos quase ser radicais nela mesma, é um bocado, é tenso o que eu estou aqui a dizer, que é levar a cena ao, ao extremo, mas é um bocado isso, até que ponto é que tu não ficas, não sei, não sei se o radicalismo, não te dará um certo conforto, no sentido de, eu realmente acredito nesta merda, é um bocado o radicalismo católico, aí falo do católico, porque é o que eu conheço melhor, de pessoas que até eram meio merda, mas comiam-se sempre à missa e rezavam muito, sentiam-se muito bem, esse lugar de, se eu fizer uma coisa que eu acredito mesmo muito, se calhar vai me fazer sentir bem, ou seja, isto é uma merda 100%, 100% egoísta, que é, e se eu fizer isto, será que me vou sentir bem? Será que esse é o caminho? É eu sentir-me melhor, a levar ao extremo uma merda que, neste momento eu já estou bem, mas será que eu devo levar ao extremo? Não sei, eu sinto que agora, esta conversa ficou muito, como é que eu posso dizer, muito laça, mas eu, a minha cabeça foi para aí, eu senti que devia, devia permitir que este pensamento saísse, se eu vou ter uma resposta, dificilmente, talvez aos 72 anos, aos 72 anos eu acho que vou ter muitas respostas, até lá vou andar a supor, só, e pronto, de qualquer forma, hoje é quinta-feira, deixa-me ver as horas, 20 horas e 9 minutos, termino aqui o podcast, espero que não tenha acontecido mais nada, entretanto, pois se não, não pude falar, espero que o espetáculo na Azambuja tenha corrido bem, e a gente para a semana fala, tá? Então vá malta, vá logo, vá logo malta, vá logo.